Há uma nuvem de glória aqui Em adoração, sinto o peço da glória de Deus E ela vem dos altos céus, bailando sobre nós Sinta o tremor no chão, ao som da sua voz Raças e povos se alegrarão com o som da trompeta de Deus E eu dançarei pelo vento com o movimento da nuvem de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração, sinto o peço da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração, sinto o peço da glória de Deus Ela vem dos altos céus, bailando sobre nós Sinta o tremor no chão, ao som da sua voz Raças e povos se alegrarão com o som da trompeta de Deus Eu dançarei pelo vento com o movimento da nuvem de Deus Aum, an, 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 an Aum, an, 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 an addorção, sinto o meio. Tchau.